Que missões? Falei com a cara pra receber uma recompensa Procurei pela torre no Shark Tenebroso Ele ainda falou assim... Nossa, não lembra nada do cara, velho Tira o cara de tudo, velho Deixa eu falar com a cara aqui Aqui não Como é que corria mesmo? Você arriscou a vida para resgatar Ken Você tem nossa gratidão Precisamos dos conselhos dele de imediato Tá bom? Eu tenho meus pontos Espera aí, eu esqueci como é que eu olhava as missões Eu esqueci como é que eu olhava as missões, velho Tá, oi minha mercenária, grupo, não Eu concordo Tá, 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 tá Descobrimos uma coisa Espera aí, tinha um botão aqui, Help Ahn... Ué E o bolo de missão... Ah, é aqui, é aqui, é aqui Head Quest Mas tem que falar com o Degard, agora eu vou querer conceder, né Deixa eu ver Como prova de minha gratidão É isso que ele tinha falado com a lembra Identificarei itens para você sem custo Infelizmente, não pude fazer nada para impedir o desastre que destruiu Tristran Parece que nossos piores medos se concretizaram Diablo, o senhor do medo, está solto no mundo mais uma vez Como você sabe, algum tempo atrás, Diablo foi morto sob Tristran Quando nosso herói ressurgiu, triunfante do labirinto subterrâneo Celebramos por muitos dias Porém, com o passar do tempo, o herói foi ficando absurdo Ele mantinha a distância dos aldeões e entrou em uma depressão profunda e sombria Achei que talvez sua provação tivesse sido tão horrível que ele simplesmente não conseguia esquecê-la A cada dia, o herói parecia mais atormentado Lembro que ele acordava muitas vezes à noite gritando algo sobre o leste Um dia, ele simplesmente partiu Logo depois, Tristran foi atacada por hordas de demônios abomináveis Mataram muitos e foi deixado para morrer naquela jaula maldita Agora suspeito que o herói de Tristran era o errante sombrio que passou por aqui antes da queda do monastério Acheio algo ainda pior Temo que Diablo tenha possuído o herói que tentou matá-lo Se isso for verdade, Diablo ficará ainda mais poderoso Você precisa detê-lo ou tudo estará perdido Ok, então ele não tem missão para mim Então o que eu tenho aqui é procurar pela toira um charco tenebroso Meu inventário está limpinho, anotinho organizado Aliás, da saúde C trainulando Toclação AO tarefa De RDMA Uh, mudou o acabamento agora, aqui embaixo de saída Agora é aqui Way pointed Onde que é o Epoido aqui? Ah, aqui. O lugar que eu tenho que ir é na Floresta Sombria, além da Floresta Sombria. Eu vou ir no Charco Tenebroso, perdão. Porra, eu tinha revelado esse mapa aqui, velho. O mapa esqueceu que eu revelei ele, foi? O que é isso? Parece que nem o Nine falou, chama o diabo para conversar, toma uma cachaça de cerveja e acabar com a guerra e tal, é o esquema né, tomar uma cachaçinha, só que o diabo é real Nine né, não é nem o que ele quer conversar Esse que é o problema Pronto, aqui eu voltei para a Floresta Sombria, não é que não, calma Falha minha, falha minha, o bagulho está no Charco Tenebroso mesmo É, eu estou segurando o Alt Torre, torre, aqui é a torre? Torre esquecida, torre esquecida, aqui mesmo Aqui tem alguma coisa E aí Torre, torre Morra, bode! Onde está a porta? Barril! Espera aí, deixa eu ir para o nível 2 Deixa eu... Deixa eu ver o que tem para cá Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada, parece que vocês queriam ficar falando isso, parece que é lixo. Arco de caça, eu pego o pergaminho de identificar, só vou identificar. Está geada, dando gélido, eu posso passar para ela? Como é que... é ó... Ela não tem nada de gélido, se você quiser usar isso aqui. Será bem utilizado. É melhor que o que ela estava usando. Dando gélido é deixar os caras lentos. Espera, 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 não tem mais nada. Aqui pelo menos não tem mais nada mesmo não. Só level 2. Aqui pelo menos não tem mais nada. Vamos voltar aqui. E aí na RPG tem que explorar né? Tem jeito, se você explorar na RPG está bem com errado. Elevando 3, não vou para lá agora. Vou até o momento, isso é um grande pedaço de nada, deixa eu dar uma mordida do meu lanche. Será que é bom hein, que ela está agora. Não consigo levar mais nada. Mordiche dourada. Espera aí. Força necessária é 40. Cara, a Bíblia estava fazendo uma excelente pergunta de fato. Eu não lembro nem como é que abre os negócios direito aqui. Coloquei minha arma sem querer também. Eu acho que estava focando bastante para cima agora. Vou até pegar os nossos poderes. É T, T abre as magias. Vou pegar esse igual poderoso que é muito bom. Aí temos aqui só libera para frente. Eu acho que estou botando todas as passilhas. Vamos lá. 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 Calma aí senhora, estou luteando aqui, para de puxar lixo A porra, estou rico Estou sobrecarregada Cabeça preservada, o que vou fazer com isso? Somente necromante, não foda-se Ah, mas dá para vender, né? Não, não foda-se Não, não foda-se Não, não foda-se Acabe com a condessa maligna, eu nem sabia que tinha uma condessa maligna Aquele é minha arqueira, vamos minha filha Já foi velho O senhora, mata, vem Vamos minha filha, preciso derrotar a condessa lá Vamos, 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 vem Isso Estou aqui para o banho de sangue Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada é minha resposta para você Mandou um puta discurso e eu falei só apenas, não consigo levar mais nada Ah, todo tesouro da torre é tão próximo Muito bom Muito bom Aparei que dropou muita coisa aqui velho A runa é só um slot É só um slot Eu tiro umas poções de mana que eu quase não gasto Adiciona 5 a 30 de dano igre Uma armadura, uma resistência a fogo de 30% Uma resistência a fogo de 30% escura Uma resistência a fogo de 30% Esse aqui restaura mana cada abate Certo Vou precisar mais slots aqui para levar O catar para vender Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Então eu estou dando fora daqui Quem que equipa a runa nas minhas coisas? Não dá para fazer daqui Se dá para tirar a runa depois que eu equipe, é importante saber Deve só usar o pergaminho, né? Que eu estou... Muito bom trabalho A coragem e a oportunidade fizeram uma alquimia potente em você Boa noite Suas recompensas são merecidas Para nós, a torre não passava de uma lápide encobrindo túmulos há muito esquecidos Boa noite Nem sei se eu tenho, deixa eu ver Ah, eu só posso dar level 19, 13? Não sei nem que level que eu estou 9 Olha meu baú aqui Meu baú aqui Meu baú aqui do espaço não é nada Porque eu até achei que era muito antes Não vou guardar por hora, né? Ainda tem 4 levas pela frente Vamos lá Quando fugi do monastério, deixei para trás o malo zorádrico Meu martelo de forja é encantado Se você recuperá-lo, usarei a magia dele para aprimorar seus equipamentos Opa! Quartel do monastério, não sei onde é isso Vamos negociar, camarada Deixa eu identificar essa bardinha e ver se tem alguma coisa que ela é dourada Fala aí, Deckard Boa noite Mais 14% de dano aprimorado Mais 2 de dano mínimo Se não, 8 de dano elétrico Restência elétrica mais 6% Mais 1 de mana após o cara bate Interessante Eu vou guardar ela Quartel do monastério Quartel do monastério Quartel do monastério Eu sou uma amazona, não sei se vai prestar Vamos lá Vou para cá e acho que dá para ir por aqui Tem que achar um monastério aí Pô, gente para caralho Estou jogando uma coisa boa em área para mim, velho Já foi os pontos que eu vou atacar ótico aqui, velho Dar do revolver mesmo? Eu acho que não tenho essa Para disso, está aí esse furo. Minha build 100% não torta. Dard venenoso, é esse aqui. Embora magicamente o dard para deixar um raço de inimigos venenosos. Vamos ver. Mas ai eu arremesso na lança. O outro ataque eu quase não coupei isso, então... Eu vou gastar. Depois eu vou jogar uma alastérica. Olha, o que eu faço aqui? Vou pegar isso aqui. Eu vou pegar um alastérica. Olha, o que eu vou pegar um alastérico? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Deixa eu me mandar um zap, criaturas diabólicas. Cara, esse aqui é bravo. Eu acho que eu gosto mais do gol poderoso mesmo. Ele realmente é poderoso. Eu acho que eu gosto mais do gol. Eu acho que eu gosto mais do gol. Eu acho que eu gosto mais do gol. Como é que põe? Eu acho que eu estava, na verdade. F1, F2. Ah, ele toca ali embaixo. Então, é aqui que Andarion comete suas atrocidades. Tem que ser aqui, né? Vou botar meus pontos. Segura aí, minha querida. Vamos lá, achar o martelo da cidadã. Tem uma acertada aqui, velho. Cadê minha companhia? Cadê minha companhia? Pô! E aí, senhora? Vamos lá. E aí E aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem ali no meio. Acho que eu já revelei ele sem querer. Fechou. Não tinha visto que eu passei por ele. Vamos para os quartéis agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Peraí, peraí, peraí. Vamos ver. Será que vocês podem ficar quietos só por 5 minutos? Para de vir bicho. Alguém viu o martelo de uma tia aí, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Martelo da tia, alguém viu? Tchau, tchau. Defesa 6. Em teoria é melhor que o meu. Por favor. Detais de atuação de congelamento. Que pariu? Não, 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 não. É então, aqui do nada tem um bichinho dourado no meio, aí quebra, do nada está tomando mal dano, não sabe nem da onde está vendo. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. Procure pelo Malus Oradrigo. Um ferreiro que protege, um ferreiro que protege no martelo. Acho que como é meu lunch logo se não vai esfriar. O que é que está? O que é que está? O que é que está? A gente está me jogando. O que é que está indo? O que é que está indo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Até agora tenho que pensar o escudo. Tchau. 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 Já joguei muito point de click ragnarok nada mais é cumprindo touching. Mas eu não sei se webcam, o jogo pode ser antigo e ele ainda clicou para mim sabe? Nossa, quero jogar sem parar! Mas assim, da pra jogar, tá querendo? Se o 3 eu me diverti mais com um pouco do joguinho A gente vai até o final né Se eu oitei jogar Valhalla, não vou aguentar jogar diabo É capaz do diabo ser mais curto que o Valhalla, com certeza Eu estou jogando no perfil do 3 Os golpes são mais... Como eu posso dizer Mais legais de ver os personagens soltando Você realmente sente que está na porrada pesada Tem uma hora que eu fico batendo que ela fica batendo no ar E parece que eu não estou acertando Mas quando eu estou na frente do bicho ainda É um negócio meio doido Vou jogar o Valhalla no modo hardcore Eu passo para a próxima O jogo daquele parece ser jogado no hardcore Máximo Pior é que a gente estava na seguridade máxima Isso que é pior A imbecil da minha companhia Está presa na jaula Você está imbecil Deve ser Viu que... Eu não acredito que perdi todo aquele tempo da minha vida Meu Deus do céu Não dá nem para acreditar É brincadeira, viu? Não consigo levar mais nada Acho que consegue Essa armadura veio para ela Será bem utilizado Até agora não encontrei esse ferreiro Level 3 da nossa cara aqui Mas não vou descer agora Ah, mas é massa Que vira MMO, o diabo tem Mano, se você contar quantos demônios Você mata no diabo É a probabilidade que você mataria no MMO Porque você vira a esquina Tem 60 demônios Então tem que ter mais caçador Só você no mundo é foda Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Já jogou um pouquinho e enjouou Cara o peixe bate muito Pacete Que isso Eu vou morrer O peixe bate para caralho Que isso Eu não conseguia pegar na jaula. Voltei lá pra poder que pariu. Meu chapéu. Meu chapéu. Vou ter que andar tudo isso. É foda. Minha companhia tá viva ainda? Sim. Nossa, meu ouro tá tudo lá ainda. Meu chapéu. Que destreza. Aqui eu vi um motivo pra usar aquele anel de congelamento que eu peguei. Não tinha pegado nenhum bicho pra congelar ainda. Porque o bicho não deixou de andar. Lá está meu cadáver. Conseguiu dar uma volta aí. Conseguiu dar uma volta aí. Que de um lado aqui que está atinando. E hoje, as pessoas... A gente não tem que olhar mais do que vai dar. Não tem que olhar mais do que pode acabar. Não tem que olhar mais do que vai lá. Não tem que olhar mais do que vai dar. Então, é claro que isto tem que olhar. Não dá pra fazer nada, velho! Nada! Ela não mexe! Caralho, velho! Não mexe, personagem! Não mexe! Minha porrada na Fire não é tanta, velho! É isso, quebrou! Quebrou! Eu não preciso fazer nada! A animação de ataque nem executa! Ai, é foda, né velho? Eu não consigo fazer animação de ataque pra acertar o bicho, velho! Pra matar um só! Tchau! O que é isso? Porra caralho! Aparece aí agora, aparece aí agora que eu quero ver Perno de cachorro do caralho Caramba, velho Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Eu já também vou pegar essa armadura dourada aqui Vou identificar essa merda, vai ser um item foderástico E aí eu vou equipar essa merda aqui Pra ficar mais forte ainda Aí, eu vou pegar um dos pergaminhos da cidade ainda Pega um bobo automático aí, velho Vou dar uma pulação A cidade pode sentar minha amiguinha Vou lá, né velho Já que ela morreu Essa fracassada Vamo, fracassada O que é que tem aqui de buffo que eu nem peguei? Aí vai o negócio pra deixar o imbun e congelamento Aí vai o negócio pra deixar o imbun e congelamento Aí vai o negócio pra deixar o imbun e congelamento Agora é level 3, né? Eu acho, né? Depois de todo esse sufoco aí Por que é que tem essa lança aqui do lado direito? Não dá Não dá Ih, minha lança quebrou Nossa, sim, é isso O portal ainda tá aberto Nossa Eu vou ter que abrir outro Vou abrir outro então Pega um pergaminho lá, velho Minha arma desapareceu Como é que ela vai reparar o negócio que desapareceu? Boa tarde Já era minha arma? Já era minha arma? Pô, eu achei que quando acaba fazendo a durabilidade era só reparar A quantidade A arma desapareceu, velho Aí é foda, né? Sim Sim Por acaso ela tem que ter tudo uma merda E aí 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 Como faz a aposta? Ah, deixa eu ver. Boa tarde! Apostar. Como a gente aposta? Você compra qualquer coisa, identifica e aí já tive um item foda. É isso? Esse cinto aqui tá suspeito, 1.700. O resto eu não preciso, porque é só uma arma bosta que tem aqui. Tem nada que eu posso usar. Vamos ver os cintos. 10% de chance de lançar a seta carregada de nível 3 e lançar a atingida. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Auto ataque de revide é bom. Olha só essa merda aqui. Vamos embora minha filha. Tenta acabar pra terminar lá. O rolezinho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai daqui, seu demônio. Daqui a pouco brota um aí. Cancel, o que é esse? Lançamento mais rápido, taxa de ataque. Pô, tem um companheiro que eu posso pegar de magia, magia tipo brava mesmo, que ele vai explodir a área, matar um monte de bichos no tempo. Não sei se é um companheiro bravo assim. Eu sei que ele ajuda e tal, mas eu preciso de dano em área. O dano em área não é bom. Não sei se é um companheiro. Não sei se é um companheiro. Eu acho que um guerreiro ia ser bom também. Ele deve conseguir tancar bastante porrada. Parece que me dá raiva desse jogo. Eu fico batendo no bicho, não acontece nada às vezes. Aí eu acho que eu tô batendo errado e eu fico clicando aqui no retardado. Não fala se ele tá errando, se ele tá bloqueando. Não fala. Não fala se ele tá bloqueando. A ideia é essa, né? O 2 é muito grande, quantas horas de jogo tem a câmera em 3? A vida é jogar a primeira vez assim. Giro que ordinário. 8 a 12? Nossa, curto então. Quantos horas que são? 4? Cara, eu só estou indo. Eu nem sei que estou farmando, então eu só estou indo. Eu só estou indo. Parece que eu vim buscar um martelo aqui. Parece que a gente ia perder esse martelo aqui, pelo amor de Deus. Nem a estátua eu consigo bater sem arras. E aí Ahhhh... Ahhhh... Ohhhh... Ahhhh... 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 Botas pesadas. Eu preciso de uma bota melhor. Defesa 6 Mas não dá defesa aprimorada 2, 10, 3, resistência a fogo É, minha senhora Eu não achei seu martelo não, viu Eu matei, todo mundo estava aqui Não vi nem o ferreiro Ah, que pra cima não tem caminho Vamos ver, peraí Que isso é? Oxi Oxi Olha aí, começou a pegar fogo do nada Não sei se você fica mais impressionada que ela conseguiu perder o negócio no lugar mais longe possível Ou dela ter conseguido se fugir depois de perder o negócio Porque, meu, é muito bicho Tem mais demônio no mundo do diabo do que todo mundo Não é fácil Todo diabo é a mesma coisa, você vira uma esquina e tem 80 demônios esperando Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho É mais da metade da humanidade, mais que 4 pessoas 4 pessoas tinham na humanidade, foi mais da metade, só foram 2 Basicamente é isso Eu passei pelo quartel do monastério e não vi esse cara Acho que eu to sendo enganado Falei para sair Quero que ele me caça de canto É louco, esse bicho é encapetado total Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Só vem arma de duas mãos, não vem uma zagaia foda Estou sobrecarregada Eu já volto Sim Todo meu dinheiro do jogo vai para ressuscitar essa desgraçada Bom dia Bom dia para quem nesse caralho? Só eu trabalho nesse desgraçamento Tá certo o caminho que eu estou fazendo Porque eu passei para aquele quartel ali Que ela comentou e eu não vi nada Tá certo isso Não sei se eu vou perder Porque sim Quatro mil Mas ele é pior que o outro ali Mas ele pode ser útil Em algum momento Ele pode ser útil Então Ele pode ficar Vai ser útil Mas ele pode ser útil Realmente, 50 anos é tempo de repopular uma galera, né? Eu não sei se estou indo para o caminho certo para ser sincero, gente. Estou sobrecarregada. A gente vai para a catacumba, mano. Este lugar é sinistro. Eu acho que estou no lugar errado, velho. Ela fala quartel, velho. Quartel do monastério. Era nível 2, eu acho. Vamos lá. Estou meio errado, até aqui tem escape. Eu volto lá para dar uma olhada. Espera aí. Estranho esse negócio. Prisão nível 1. Acho que é um elevador, mas não tem. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8. A gente não vai para respirar os homens! Eu fiz um grande desânimo. Eu sei que eu passei por ele. Você acha que vou adicionar todo o mapa do santuário no Diablo 4? Sei lá. Comecei a jogar Diablo agora praticamente. Quartel. Algum lugar aqui que eu não explorei e o cara tá aqui. E eu andei pra caralho aqui em. Ah, ali pra baixo ali ó. Já vi onde pode ser. Ô minha filha, corre aí velho. Até o símbolo gigantesco do martelo ali. Pera aí, acho que estou pronto aqui pra essa batalha né velho. Minha companheira está presa né velho, minha filha. Vamos, tem briga aqui velho. Caralho de salário pra quê? Cadê o Ferreira que eu falei? Ah, esti. Meio, peiro do seu lado. Beleza, peiro do seu lado. Cadê o martelo? Não consigo levar mais nada Não consigo levar o martelo Repara onde durabilidade A gente tem que ter 3 segundos Isso é doido, tá? Isso é bem doido Será bem utilizado As irmãs vão gostar de recuperar isto Dá pra levar isso pra venda depois Eu comprei só o 2 e o 3 O 4 que eu joguei a demo Quando estava liberada Enquanto que eu vi o dia no Dariel Nas profundezas que está cada cubo A publicação do monastério A gente pode dar um pulinho lá Deixa eu voltar um pouco aqui pro Teleporte Na porta, minha querida Do jeito que a Blizzard a gente está abandonando todas as franquias dela praticamente agora Só pra deixar o Order of our craft Não sei se vai ter Diablo Mai não Não sei se vai ter Diablo Mai não Porque Overwatch já está morto Eles praticamente tinham que falar assim Gente, para de jogar o jogo aí Porque a gente não vai fazer mais nada nele Abandonou o PvE Falou pros time competitivos Parar de participar dos campeonatos Que eles pagam pros caras saírem Agora tá feio pra eles Agora tá feio pra eles A gente tem que arrumar a tela primeiro pra cidadã Arrumar meu inventário Aí a gente volta pra onde a gente estava Pega essa merda aí Muito obrigada por resgatar o Malo Zorádrico Agora imbuirei de poderes mágicos um dos seus itens Embuir Embuir E aí, embuiu? Dano aprimorado, dano máximo, taxa de ataque Destruição cruel Boa tarde Boa tarde Boa tarde Se liga Boa tarde Boa tarde Principalmente enfrentando o demônio o dia inteiro A pessoa fala boa tarde Boa tarde Boa tarde Mas no final Punto no final vermelho É, eu acho que eu ia precisar do padre Marcelo Ross pra dar uma ajuda aqui, velho. Inclusive eu achei uma camisa de academia essa semana que tá escrito com a foto dele, né? Aí tá escrito embaixo, treino é sagrado. Isso aí é só pra quem quer ficar do tamanho do maluco, velho. Mano, eu vou vender essa alabarda aqui, velho. Eu não vou usar essa merda, tenho certeza que eu não vou usar. Eu não me conheço bem o suficiente pra saber que eu não vou usar. Eu vou lá ver se tem uma botina pra mim. É na sola da bota, é na palma da bota. Saudações. Aqui ele ia ficar que nem ele, velho. Shapeado. Couro cravejado, 8 mil. Não tem bota aqui, velho. Só tem peitoral. O peitoral tem que gritar bom agora. Bota não tem aqui. Tem capaceta, lança, cestos, que é a suqueira, né? Tem nem arma nessa desgraça não. Dá pra trocar, como é que troca? Ah, aqui é atualizar. Boa. Elmo. Fago de arremesso. Vamos ver. Mas a gaia aqui, hein? Dardo. Não identificado. Tem bota. Bota pesada. A bota custa 2 mil. Da hora custa 2,700. Vamos pra uns dois. Vamos na bota. 10% de chance de lançar 7 descarregados no nível 0,100 do dia. Ah, eu vou pegar pro cinto, hein? Pro cinto também tem isso. Vou levar esse aqui também, pra ver como é que é. Repulsão. Esse foi meme. Esse foi meme, lixo. Agora eu vou parar de gastar que meu dinheiro não é infinito. Mas a bota foi bom. No começo, não! No começo! Catacumbas! Então esse é o famoso Tremuzo. Cara, para sobreviver a Dariel é só não morrer, é fácil. Eu também acho que é esse aí, tipo, porque eles estão bombados depois desse incidente aí, velho. Quero ver se a gente tem coragem de fazer isso de novo. Pelo menos eu não tenho aquele... a variante dele que é mais forte. Parece que ela está com o level 2 então, né? O que eu quero, aparentemente, está lá. Eu tenho um monte de botão sem querer de poção, viu? Deixando-se no final... Catecumbas, level 2... Aranhas gigantes aqui, hein? Targa, somente paladina. Não sou um paladina. Que isto de aranha, velho? Será que não fobia a pira? Não, não. Não, não. De fato eu não decopei nem um Arco em preste ainda. Por isso que eu quase nem uso. Por isso que eu quase nem uso. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Porque eu peguei um tridente. O que é que a espada leva? Essa espada tem cara que já vai valer dinheiro. A espada tem cara que já vai valer dinheiro. A espada tem cara que já vai valer dinheiro. A espada tem cara que já vai valer dinheiro. A espada tem cara que já vai valer dinheiro. A espada tem cara que já vai valer dinheiro. A espada tem cara que já vai valer dinheiro. A espada tem cara que já vai valer dinheiro. E aí tem uma catacumba, level 3. Boa! A gente jogou Fireball aqui em choque já. 리çao campeão eu tenho do que? No lato do nosso jogo eu vou deixar de um chame de tempo para correr o chame de volta. De comer cadáver? Level 4 Level 4 Mate Andariel, algo me diz que ela esta aqui Não sei exatamente o que assim, mas algum sinal Me diz que ela esta aqui Só acho assim Eu acho que ela está subbordando Ela está subbordando Ela está subbordando Vamos limpar essa sala do inferno Vou até abrir um pouco longe da porta Porque senão ela não vai nem deixar eu pegar nada Deixa ai Como é que a gente está de poção? Acho que a gente está bem Vamos botar o raio aqui no atalho Vamos embora Vamos lá Já pegue o chaturte aqui para começar É engraçado Agra, agra Agra o bicho Mata a ralé primeiro Vamos lá Mara, eu vou citar os bichos Caraca Caraca Mara, eu vou citar os bichos Caraca 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 Alеля Caraca Caraca Meu filho, eu preciso botar uma poção no meu inventário Tá o Goro, isso Caralho, tem muito bicho aqui Pera aí produção, alô Alô, 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 lagô aqui Eu sei que eu tô matando ela, mas se eu for bicho eu matar ela É, a Shiva, pode ser também, a Shiva existe, verdade Boa, cara Não vai sobrar poção não, hein Nesse ritmo aqui, não sei se vai sobrar poção não Vai ter que limpar essa ralé primeiro Que esse bicho é muito chato Hora de bater no vento, minha filha É, dá pra ficar tanqueado não, o Galvão é louco Tá Parou, parou, parou Eu só tô mais rajando aí Ai, 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 ai Ai, meu piedinho Ai, meu piedinho Parou com o veneno aí, moça Matei o xamã, pelo menos agora o cara vai parar de voltar Acho que acabou uma poção de mana, hein Será que se eu ficar aqui atrás de pra matar os bichinhos assim? Se eu voltar pra cidade pra pegar poção, ela vai curar a vida inteira? Não? Então vou pegar lá. Tô com a poção de mana Rapidão, rapidão Baú, baú, baú. Deixa eu ver se tá emprestado Só parece que eu gasto o negócio dela Bora, caralho Bora, caralho, que cabeça boa, velho Vem com a poção da vela Ela não dura nada A deficiência artificial é muito forte Não metei uma dessa aí Não metei, velho Não metei, velho Porra, ceia! Assolada, lixo. Tá caindo tudo aqui, gente. Bom, esta dama não causará mais angústia. Tá caindo tudo, mas a gente para para dar leve ouro. Fácil! E eu quase morrendo aqui. Vou pegar a espada fora, que essa espada é meme. Vamos falar com a cidadã lá. A chance de esquivar de projetos inimigos vai atacar e permanecer no imóvel. É útil. Tomando muito dano de projetos. Boa tarde. Bom ver você. A caravana está pronta. Agora podemos viajar para leste até Lutigolen. Lutigolen. Eu creio que este pesadelo não acabará até você encontrar o que ele procura. Então tá, né? Deixa um desbogos para mim. Sim, Decker. Ahn... Vontagem de ataque, defesa para morada, excesso elétrica... Estou usando é melhor. Estou gostando desse outro que também pode vender. Do que precisa? Do que precisa? Vou pegar meu dinheirinho. Ah, é, é. Eu joguei fora, mano. Eu fiz os negócios que ela está aí embaixo aqui, velho. Estava valendo mais essa força aqui. Olá! Tudo bem? Nossa! 13 mil armaduras aqui, velho. Está doido, velho. Tem um negócio de 63 mil na loja ali, velho. Como eu vou pegar isso? Saudades de quando eu tive um inventário organizado. Nossa, eu estou organizando meu inventário antes de viajar. Estou achando alguma coisa para colocar essas runas que eu tenho ali também. Ai, que ferro! A pressão de mana também está no limite aqui. Mais uma vez aqui. A morte de Andariel significa vida nova para nós. Estamos em luto por nossas queridas irmãs. Mas ao menos agora podemos seguir adiante. Talvez meu julgamento tenha sido equivocado. Suas ações são verdadeiramente heróicas e honram o espírito nobre que inspira nossa ordem. Adeus, camarada. Olha que camarada, filha. Que amazônia, né? Olá! Não é uma sinvética, não. Xiii. Passos ações! Tirei, sencosa! Cri cães! Entrei?! Th장, tiros min